Fala galera, o que que a gente ta falando aqui aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Só Cameras de 2017 galera E é isso galera, pedem deixar vocês, deixa o like com vocês aí, compartilha a internet social galera, ativou com seus amigos E é isso galera, vamo que vamo aqui a Jamea Jogar aqui ó, pela semifinal galera, nossa semifinal aí Da UEFA Champions League contra a equipe da Juventus ali ó, eliminou a equipe do Barcelona, a gente passou pela equipe do Napoli Estamos aqui nessa semifinal, então vamo que vamo, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo muito difícil Eu já mandei aqui a nossa tática, a gente nos últimos dois jogos querem fazer isso galera, a gente não precisa ver no nosso calendário Então bora ver aqui ó, a gente vai assim ó, vou deixar assim o time, vou botar aqui, a gente tem um desfoque aqui Aqui ó, que é Germain, tá cansado, tá machucado aí, ele não vai estar no time Então eu vou deixar ele tá machucado aí, parece que ele vai durar três ou quatro jogos aí machucado Mas uma boa notícia aqui ó, que Fabinho voltou, nossa eu pensei que iria ficar fora do time Mas, muito bom, uma boa notícia que ele volta pra equipe de titular, já vai ser titular Eu sei que tá bom, cansado ali, mas vamo que vamo, ele vai ser para a nossa defesa E tem aqui também ó, mudei aqui, vou deixar o próprio campo, bora esperar a equipe da Juventus ali atacar Galera assim, eu vou deixar ele, vou ficar ali esperando atrás da linha da bola ali A gente só vai comer ali pelas beiradas, a gente pode ali tentar pelo menos um golzinho Mas se a gente levar um gol fora de casa, a gente fizer só menos um, um golzinho fora de casa é muito bom pra gente Então vamo que vamo pro jogo aí ó, já fiz essa mudança aí, já adiantei tudo E aí está a terceira final, Real Madrid.psg ali, bora tentar fazer nosso defeito de casa 0 a 0, não, 0 a 0 não, a gente tem que fazer um golzinho, pelo menos um golzinho Pra gente ficar com uma boa vontade ali em cima da Juventus Então vamo por aqui nosso, hoje o jogo resolveu ali demorar um pouco pra passar Mas beleza, passou ali, a gente vem de derrota ali, para a equipe, foi para a equipe Eu só sei que foi ele pelo, pelo campeonato francês, pela Ligue 1 E já mudei, já disse a vocês a mudança que eu fiz Vou deixar só aqui Falcão Garcia com opção Acho que no segundo tempo eu posso colocar ele Vou levar esse bochilha aqui, mas esse bochilha é muito ruim galera Eu não sei se eu vou botar ele no time não, hein Eu não sei, mas tá aí, ele está aí no time Pronto, esse é o time aí, temos um desfoque na lateral de Mendy Tá suspensa aí, por isso que ele não vai jogar esse jogo também Então vamo que vamo pro jogo ali, contra a equipe da Juventus A gente sai pelo menos um empate em 1 a 1 Ou a gente lá sai sem sofrer gol, é muito bom Mas eu vou jogar ali no 5-3-2 ali E a gente vai jogar no 4-2-2 ali na defensiva A gente só vai ficar esperando ele vir pra cima da gente A gente pode levar gol? Pode Mas também a gente pode ser 0 a 0 esse jogo aqui Então é isso aí, bom que vamo ali contra a equipe da Juventus aí Semifinal da UEFA Champions League E isso galera, vai rolar a bola ali contra a equipe da Juventus ali ó A gente só precisa aqui cara, ficar em 0 a 0 aqui com eles Ou fazer um golzinho Vamo que vamo aí, quem sabe a gente pode até sair daqui com uma vitória pelo menos 1 a 0 Porque a Juventus, eu vou dar uma olhada nos jogos dele cara Ele não vem jogando bem não hein Não vem jogando bem os últimos jogos deles aí Ele perderam, se não me engano quase foi 2 jogos lá Seguido lá no estadual deles lá No nacional deles lá Que é pelo campeonato italiano E a gente vem bem, a gente só perdeu o último jogo aí Porque a nossa equipe já tá só comemorando o título Aí do último Que a gente foi campeão ali do campeonato francês Mas vamos focar aqui ó 0 a 0 ali por enquanto A gente só deu 2 chutes E tem um lance ali para a equipe da Juventus Eu toque de bola Vai chutar Chuta nas mãos do nosso goleirão Nossa eu pensei que a gente ia começar a leve no gol Mas beleza O nosso goleiro ali defende uma boa defesa ali Nossa aí deu 8 chutes 6 chutes Contra 2 da gente ali ó Tem mais um lance Marquesa Toca de lato em Goiânia ali Chuta novamente ali nas mãos do nosso goleirão ali Subacique Vamo que vamo aqui Vamo aqui ó Nossa 8 chutes contra 3 A gente tá mal galera A gente tá mal Mas a gente tá conseguindo segurar eles ali ó Nosso time tá bem Só tá um pouco cansado aqui ó Esse Bernardo Silva Não vou tirar ele não Porque a gente tá indo bem ó Ele tá ali Nota 7 Não tá indo mal aqui nos dois atacantes Que a gente só faz mesmo Só tá se protegendo Só na defensiva ali Vamo que vamo pra esse segundo tempo Por enquanto eu não vou fazer nenhuma mudança Bora ver se ele consegue aqui Sair com essa vitória aqui Ou esse 0 a 0 tá bom Esse 0 a 0 ele tá bom A gente não sofre gol É muito importante Vamo que vamo aí Para esse segundo tempo ali contra a equipe da Juve Ó E tem um lance ali pra gente Olha o toque de bola ali Cruzamento Nossa galera Tá lá dentro Co do time do Mônaco A gente começa ali na frente Em cima da equipe da Juve Vamo que vamo Tem mais um lance ali Agora para a equipe da Juventus Men Acredira ali Tava ali Segurou muita bola ali Nosso jogador ele matou a jogada Muito bom É bom que vamo É bom que ele não entra na nossa ali Na nossa defesa ali Porra 1 a 0 pra gente A gente tá com uma boa vitória aqui ó Por enquanto Vamo que vamo prestar a gente no jogo Ó Tem um lance ali ó Pra gente ó Roubada de bola no meu campo Carilo tentou de longe Ele chuta ali nas mãos do coleiro Lauriz ali Muito bom A gente tá muito bem A gente tá começando a jogar bola Estamos começando ali ó Aí já deu Já melhorou do que no primeiro tempo Primeiro tempo a gente deu 3 chutes E aqui ó Já pouco menos Já ali de jogo A gente já deu 6 chutes Então bora fazer uma mudança aqui Eu vou tirar aqui no ataque Galera Eu vou tirar no ataque Vou tirar aqui ó Mbappé Vou botar aqui Falcão Garcia Bora ver se ele entra bem no jogo Deixa eu ver aqui no meu campo É No meu campo Eu vou deixar bem nosso Ele tá jogando bem demais Ó O nosso meu campo indo muito bem Então a gente não tem muito o que fazer Vamo que vamo aí Parecer as tentas do jogo Ali contra a equipe Tá Juventus ali Entra ali nossa substituição Falcão Assim quem sabe ali pode ser ali Um golzinho pra gente ali com Falcão Garcia Que tem experiência nisso hein galera Tem experiência nisso hein Fão que vão A gente já deu uma melhora aí Muito aí do Do que no primeiro tempo ali ó A gente tá conseguindo ali uma vitória de 1 a 0 Vai acabar o jogo aí sim Conseguimos ali a vitória de 1 a 0 Contra a equipe da Juventus Muito bom galera Muito bom aí Bora pro próximo jogo aí Contra a Juventus A gente ficar em 0 A gente ficar em 0 A gente ficar em casa A gente pode ir pra final aí E dar uma efa Tinha pra ele O nosso Real Madrid Goleou a equipe da Juventus Da Juventus não Do PSG ali ó 5 a 0 ali Eu acho que ele fez o Paris ali Reverte isso aí E aqui agora vai fazer o jogo de volta Enquanto a equipe da Juventus Eu acho que eu vou deixar essa mesma equipe Deixa eu ver se a Mendy não voltou também A gente vai ter que jogar com esses mesmos desfalques aí no time Vamos ali contra a Juve Eu vou deixar assim Mas eu vou deixar no deficiência Porque eles vão vir pra cima galera Mesma coisa que eles fizeram na casa deles lá Eles vão tentar fazer Mas a gente tem alguns jogadores cansados Mas eu acho que depois ele descansa aí Beleza Ali está o jogo de volta agora aí Contra a Juventus Vamos que vamos Nossa gente o primeiro jogo foi muito bom Depois a gente ia vir ou no empate Ou a gente ia perder o jogo É mais que ele consigo Pelo menos Há uma boa vitória Jogando fora de casa Contra a Juve Vão que vamos A gente vem com uma boa crescente aí No campeonato Ali contra a Juve Deixa eu ver se os nossos jogadores Todo mundo está descansado ali Temo completo Bora ver se também Se alguém voltou De arrasqueita aqui Voltou para a equipe Ele está suspenso Parece que eu nem lembro O que está acontecendo com ele Mas beleza Eu vou até aqui no banco Vou levar ele aqui no banco No lugar de bochila aqui Deixa eu ver mais que ele pode fazer Temos Não só voltou ele mesmo aqui ó Só vou ter de arrasqueita mesmo aí Então vamos que Vamos para o jogo ali Contra a Juve Vou deixar aqui Mesma tática Eu vou deixar ali ó O próprio campo Vou deixar ali Vamos ficar esperando ali A equipe da Juve Vão que vamos ali Contra eles A gente vai ali Na mesma formação Mesma tática Deu certo mesmo jogo Jogando fora de casa Então a gente está confiante aí Para tentar Ou a gente ficar no 0 a 0 Ou sair no empate novamente ali Contra a equipe da Juve Vão que vamos ali Minha formação os dois E isso galera Forra a bola ali contra a equipe Da Juve ali ó A gente Vocês viram lá O primeiro jogo Foi muito bom A gente jogou bem Quem sabe aqui Pode ser a mesma coisa Mas quem sabe Dá uma revertida aqui Porque ele tá jogando em casa Ele tá jogando em casa ali ó Tem um contra-ataque ali Para a equipe dele gente Nossa Pesigueira Pega ali Nosso goleirão ali Faz uma ótima defesa ali Nosso goleirão Subacique 0 a 0 Ele vem tomando a iniciativa Mas a gente deu dois chutes agora ali A gente agora vai para cima dele Vamos que vamos ali Mas tem mais um contra-ataque Para a equipe da Juventus Nossa Subacique aí Tá fechando o gol Ela tá fechando o gol Pode ser ele O melhor goleiro Do campo Da competição Ó Tem mais um lance ali Mais um contra-ataque Que vai matar uma jogada ali Ou não É Novamente ali nas mãos Nosso goleirão Subacique Bora time Bora tá Bora tentar botar perigo aí em cima deles Ó Tem mais um lance ali para a equipe da Juventus Olha o cruzamento na área Tira essa bola daí Gol da equipe da Juventus ali Faz 1 a 0 ali E empata o jogo Empatou o jogo ali Agora a gente não pode Sofrer essa pressão Acho que eu vou mandar a tática hein Passar o time pra cima Mas tá indo bem A gente tá indo bem ali ó Estamos ali empatando ali com eles Entendeu? Seis chutes contra quatro É A gente não tá ganhando Mas estamos jogando bem Então eu não vou mandar ninguém Vou deixar assim Vamo que vamo aí Parecer segundo tempo A gente tá indo pros pênaltis ali Contra a equipe da Juventus Ou tem prorrogação aqui ó Eu não sei Acho que tem prorrogação aí Então vamo que vamo aí Parecer as tentas do jogo Ali ó 1 a 0 para a equipe da Juventus Um agregado ali 1 a 1 Ó Tem um lance ali É para a equipe da Juventus Olha o toque de bola no meio Gol da equipe da Juventus É galera A gente não tem muito o que fazer Então a gente vai ter que botar o time pra cima Vou botar aqui ó Em todo o campo A gente não pode perder este jogo Bora ver se a gente consegue pelo menos um empate Eu acho que empate não passa hein Se a gente empata o jogo A gente não passa porque a gente levou 2 gols dentro de casa Eu não sei se tem esse negócio de gols aí Se conta Gol fora de casa Eu não sei Bora ver aí Ó tem um lance ali pra gente Não Não toca a bola aí Não toca a bola aí Beleza Chutou na mão do nosso colherão ali A gente quase que leva mais um ali É galera Bora fazer uma mudança O nosso time não tá indo muito bem Nós não estamos indo muito bem Vou botar aqui de arrascrito aí que voltou para a equipe Deixa eu ver mais Eu não sei se nem vi aqui que Tá jogando bem aqui ó Não Eu ia tirar um cara que tá jogando bem Então vou deixar ali Deixa eu ver Eu vou tirar carilho Eu quero tirar carilho aí Que não virem Joga bem nesses dois últimos jogos E é só essa mudança aí A gente não tem muito o que fazer no time É eu acho difícil a gente reverter esse é galera Eu acho muito difícil Ele faltando poucos minutos aí Para acabar o jogo Mas quem sabe ele pode sair um gozinho ali pra gente A gente pode matar o jogo ali ó Um jogo muito equilibrado Eu tô gostei de ver Na nossa equipe Eu sei que a gente perdeu Fomos eliminado aí da UEFA galera Mas é Chegamos aí na semifinal Mas não conseguimos ir para a final do campeonato Eliminado ali pela equipe da Juve Eu vi a gente jogando ali na casa deles ali A gente conseguindo aquela vitória Mas é Terminou o jogo aqui na nossa casa A gente não consegue o título ali contra a equipe da Juve E sim A gente foi eliminado Mas depois aqui Bora ver se dá pra gente ver aqui Quem vai ser o campeão aqui do campeonato Deixa eu ver aqui se vai Já teve ou vai ter ainda Deixa eu ver aqui ó Aqui pela UEFA Aqui ó Vai ter afinal ainda então bora por lá Que eu quero ver quem vai ser campeão aqui da UEFA E aqui está o nosso título A gente venceu o título aí Da Ligue 1 Aí contra o Contra o Eu tenho contra o PSG Porque o PSG Ficou Foi chato em um contra a gente A gente também conseguiu o título da Copa Esse eu não lembrava não hein galera A gente foi campeão também da Copa ali ó A gente tem uma Copa ali também no currículo Beleza bora por lá Bora ver aqui ó A gente tem os melhores jogadores aqui na competição O Monaco venceu a Ligue 1 Tem esse negócio aqui O Monaco terminou em pé Primeiro colocado Aí grundeirão ali não foi Nossa 10 milhões de dinheiro Nossa aí tem 21 milhões ali Para gastar em jogadores Aí ele pode se reforçar aí para a próxima temporada Se me desistir dano É bora ver o que eu quero ver a final galera E aqui está a final aqui ó Tem também final aqui Da Euroliga ali Bora ver aqui quem vai ser campeão aqui da Euroliga E da UEFA Que eu liguei dois times muito chatinho aí ó Que é o Real Madrid E a Juve ali Bora ver o que vai ser E o Real Madrid É campeão aí da UEFA Tipo eu liguei Ele defende o título deles Que foram campeão aí o ano passado Então mais uma vez campeão O Real Madrid Então é isso aí O final é só por aqui A gente não conseguiu ir para a final aí da UEFA Fomos eliminado ali pela equipe da Juve Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo desde a vocês Se inscrevam no canal Dê seu like Compartilhem na rede social galera Fui com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Fui Fui